E o sucesso não, para não, Gino Lobrista Não me pergunte quem sou, de onde vim e pra onde vou Sou passageiro do tempo, tô aqui e já me vou Vim numa estrela sem luz, para não te acordar Me transportei da saudade, da realidade, aqui vim parar Por quê? Tive este desejo louco, de beijar tua boca De morder tua língua, de furar teus olhos De arrancar teus cabelos e te acorrentar Tive este desejo louco, de beijar tua boca De morder tua língua, de furar teus olhos De arrancar teus cabelos e te acorrentar Nada mais que um momento, o meu pensamento Ficou em você Foram mais de mil horas, que eu fui passar No espaço de tempo, do nosso olhar Porque eu tive este desejo louco, de beijar tua boca De morder tua língua, de furar teus olhos De arrancar teus cabelos e te acorrentar Eu tive este desejo louco, de beijar tua boca De poder tua língua, de furar teus olhos De arrancar teus cabelos e te acorrentar Não me pergunte quem sou, de onde vim, pra onde vou Vim do vazio da vida Eu tive este desejo louco, de beijar tua boca De morder tua língua, de furar teus olhos De arrancar os cabelos e te acorrentar Eu tive este desejo louco, de beijar tua boca De morder tua língua, de furar teus olhos De arrancar os cabelos e te acorrentar Eita desejo louco, quem nunca teve, né?